A História do Corpo A Guerra Fria Quarta-feira, 4 da tarde Holly Jones é uma jovem saudável Oi, Nathan Stein? Sexto andar Mas seu corpo está prestes a se tornar um campo de batalha Pode segurar a porta para mim? Por favor Mas seu corpo está prestes a se tornar um campo de batalha Um espirro explode no ar a 65 km por hora O equivalente a uma tempestade de força 8 Espalhando 100 mil gotículas de muco por todos os cantos do elevador Desculpe Tudo bem A maior parte das gotículas é inofensiva Mas algumas delas portam organismos vivos altamente infecciosos Essas bactérias e vírus foram gerados dentro de um corpo humano O ar frio e seco do elevador os matará em minutos Eles precisam encontrar rapidamente um outro hospedeiro humano Eu sou cantora Está querendo trocar de emprego, é? É, o uniforme esquenta demais Os invasores encontraram refúgio no nariz de Holly Mas eles ainda não estão seguros Primeiro eles têm de passar pela floresta de pelos dentro da narina Esses pelos são sua primeira linha de defesa Eles prendem quase todas as partículas que ela inspira Os invasores são inundados por uma onda de muco Para as bactérias é o fim da linha Uma enzima no muco acaba com elas Mas um vírus sobrevive Quando Holly inspira novamente Ela suga o vírus de seu pelo para dentro da narina Este é um vírus muito comum chamado Influenza B Sua missão é se multiplicar E para isso ele precisa encontrar um tipo particular de célula humana Dentro da garganta de Holly O vírus está agora no topo da narina de Holly Se ele chegar à garganta irá causar grandes problemas Suas passagens nasais são projetadas para capturar os invasores E encaminhá-los para o estômago para serem destruídos Mas a própria respiração de Holly liberta o vírus novamente Deixando-o cada vez mais perto de sua garganta Contra todas as adversidades o vírus chega à garganta de Holly Penetrando num espesso mar de muco Ele se aproxima das células que procura Agora ele tende a dar uma última cartada O vírus da gripe evoluiu para se aproveitar do modo como as células humanas funcionam Quem é? Entrega! Entrega! A célula de Holly Alô! Entrega! As pontas no vírus permitem que ele se passe por uma dessas proteínas Ele atraca com receptores na superfície da célula de Holly A célula é enganada Ela confunde o vírus com uma proteína inofensiva O vírus passa para dentro O primeiro estágio da invasão está completo Quarta-feira, 11 da noite Faz sete horas que Holly aspirou o vírus Ela continua bem Mas dentro da célula em sua garganta O vírus já está criando confusão Ele assumiu o controle dentro da célula Em vez de fabricar proteínas A célula está fabricando componentes para milhares de novos vírus Gen de vírus Dez mil vírus são gerados por essa única célula Cada novo vírus irá tomar uma outra célula e transformá-la em outra fábrica de clonagem A segunda fase da invasão está começando Quinta-feira, 1 da manhã É mesmo? É, Brian vai me acompanhar na sexta Vamos montar as baterias assim Em apenas duas horas o vírus infectou 5 mil células na garganta de Holly Dave vai ficar do lado esquerdo do palco Vai colocar o equipamento por aqui Sal, suas coisas vão ficar aqui Monte deste lado Se ele chegar aos pulmões ela pode ficar muito doente Sério, mas eu imagino Um, dois É hora de seu corpo contra-atacar A linha de frente do sistema imunológico São as células matadoras naturais Elas patrulham o corpo de Holly Atentas aos problemas Elas espalham um veneno para destruir os vírus Sendo gerados dentro da célula Mas essa arma é das mais primitivas No processo, muitas das células da garganta de Holly são destruídas O teclado na direita Dá licença um pouquinho Obrigado Holly, você terá o palco todo para andar Agora temos quatro Desculpe interromper a reunião, Alec Mas eu vou pegar outro café Alguém quer? Ah, eu quero Eu quero cappuccino sem açúcar Há quanto tempo está saindo com ela? Quinta-feira, quatro da manhã A simplização das células matador não basta para conter os vírus Agora eles estão se reproduzindo dentro de meio milhão de células na garganta de Holly Em algum lugar de seu corpo, ela possui a arma definitiva contra o influenza B Duas únicas células imunológicas capazes de acabar com toda a invasão Mas elas são duas células em meio a trilhões E até serem encontradas, as células matadoras de Holly devem lutar sozinhas Os danos colaterais pioram Restos de células amontoam-se em sua garganta Se não forem eliminados, ela pode sufocar durante o sono Mas o sistema imunológico de Holly tem sua própria equipe de limpeza Esses macrófagos se livram dos restos das células de um modo simples Eles os comem Holly está ficando gripada Mas os sintomas não serão causados diretamente pela gripe Em vez disso, eles serão provocados pela ação desesperada de defesa de seu próprio corpo Desculpa, eu estou com dor de garganta Muito bom Não é este cara Tudo bem, Ron? Sim, não é nada Tudo bem Vamos começar de novo, tá? A etapa seguinte na resposta imunológica de Holly começou Agora, todo o seu corpo entrará na batalha contra o vírus E seu bem-estar será sacrificado até que a guerra seja vencida Os macrófagos trabalhando em sua garganta liberam sinais químicos de fumaça chamados interleucinas As interleucinas se espalham pela corrente sanguínea, convocando reforços para a batalha Elas também provocam um mal-estar em Holly Seus nervos ficam hipersensíveis e ela sente dor ao menor movimento O vírus atacou apenas um pequeno grupo de células na garganta, mas todo o seu corpo está dolorido Vai para casa, descansar Você vai melhorar Mas a dor tem um propósito O corpo está avisando a ela para diminuir o ritmo Ela precisará de toda a energia para derrotar o vírus Até mais Quinta-feira, oito da noite Você não precisa ficar por minha causa, tá? Não vou ficar, já vou embora Você está bem? Precisa de alguma coisa? Eu estou congelando E você nem liga Até mais As interleucinas abriram uma nova frente de batalha contra o vírus O cérebro de Holly tem um termostato natural que mantém a temperatura do corpo em 37 graus Infelizmente, essa temperatura é ideal para a reprodução do influenza B Assim, as interleucinas alteram a regulagem do termostato Isso faz com que seu corpo pense que está frio Ela treme para aumentar a temperatura Holly está ficando com febre Com o aumento da temperatura, a clonagem de vírus diminui Mas outros processos em seu corpo aceleram o ritmo Novas células imunológicas são produzidas num ritmo mais veloz Até seus cabelos e unhas crescem 20% mais rápido A temperatura elevada de Holly faz as veias sanguíneas em torno de seu cérebro incharem A pressão causa uma grande dor de cabeça Embora febres muito altas sejam perigosas Não é ruim que ela não encontre comprimidos para sua dor de cabeça Um analgésico também abaixaria a febre E daria ao vírus uma nova chance de vida Quinta-feira, 11 da noite Holly sente-se péssima Mas seu sistema imunológico a fará sofrer o tempo que for necessário para derrotar o vírus Alô? Ah, oi, Dave É, muito melhor Não, sério, vou ficar bem As notícias do Front não são boas Cada vez mais células maduras chegam à sua garganta Mas milhões de novos vírus continuam sendo gerados Tá bom Você pode vir de manhã? Certo, até lá então Tá, tchau As chances de Holly cantar num palco em 24 horas parecem remotas Seu corpo está perdendo a guerra Sexta-feira, 9 da manhã Holly vem combatendo o vírus há 36 horas Sem sinal de sucesso Mas em algum lugar de seu corpo Há uma arma tão poderosa que poderia destruir completamente o vírus A missão é encontrá-la Por toda sua garganta inflamada Células chamadas dendríticas recolheram fragmentos de vírus Usando partes dos vírus como insígnias em sua superfície Elas partem em busca da arma definitiva contra o influenza B Você quer um chá? Vi que você esteve no banheiro Tudo bem, eu atendo na saída Até mais Espero que melhore Tchau Todas as esperanças de Holly estão nas células dendríticas O sistema imunológico é uma das coisas mais impressionantes do corpo humano Aqui na linfa de Holly, um trilhão de células conhecidas como células T e células B estão boiando Cada uma individualmente projetada para matar um diferente invasor externo Cada uma esperando o chamado E entre trilhões de células, apenas uma célula T e uma célula B são projetadas para lidar com o influenza B Se elas forem encontradas, executarão um ataque devastador contra o vírus Chegamos Uma célula dendrítica chega a um dos gânglios linfáticos de Holly Ela expõe parte do vírus em busca de uma célula que o reconheça Finalmente, ela se une a uma célula T Essa célula T esperou 25 anos até ser convocada para agir Ela começa a se dividir Em poucas horas, a célula original irá gerar milhares de células T clones Você não parece nada bem Não Lamento O que é a minha doença ou o que o Alec vai me chutar quando eu não for? Sexta-feira, dez e meia da noite Precisa-se de cantora Quem é essa Mônica, Holly? É a namorada do Alec Ele quer que ela cante no grupo Ela sabe cantar? Ela conhece as músicas e não está com essa maldita gripe Deve estar no palco agora Repletas de células T em divisão, as glândulas de Holly começaram a inchar Mas desta vez, a dor é sinal de que as coisas estão mudando As células T são lançadas na corrente sanguínea Precisa-se de cantora extrovertida Na garganta de Holly, as células T chegam aos milhares Elas pousam em células infectadas e as eliminam com precisão cirúrgica A batalha final começou Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano A Enciclopédia do Corpo Humano A tosse de Holly é outra evidência de que as células T estão vencendo Os cílios que transportam os restos das células também foram danificados na batalha Agora, o único modo de Holly remover esses restos de sua garganta é tossindo Não estamos no momento, deixe seu recado Ligaremos assim que possível, tchau Oi, Holly, sou eu Bom, não fomos muito bem ontem à noite Pode nos encontrar na lanchonete, quarta, na hora do almoço? Se estiver afim, é claro Tchau Enquanto isso, a outra parte do ataque começou Na linfa de Holly, uma célula B reconheceu o vírus e começou a se clonar Ao contrário das células T, as células B não vão para o campo de batalha Em vez disso, elas fabricam milhões de minúsculas proteínas chamadas anticorpos Como pequenos mísseis teleguiados, os anticorpos vão em direção a novos vírus, prendendo-se a eles Cercados de anticorpos, os vírus ficam paralisados, incapazes de infectar as células de Holly O invasor não tem onde se esconder Os vírus sendo gerados dentro das células são mortos por células T Vírus ativos são neutralizados pelos anticorpos Juntos, eles acabam com o vírus Mas os sintomas de Holly não irão desaparecer de imediato Ela só começará a sentir-se melhor quando seu sistema imunológico reduzir o esforço Quarta-feira, meio-dia e meia O corpo de Holly levou uma semana para derrotar o vírus No campo de batalha, estão começando a surgir novas células A maioria das células T com o serviço feito acabam morrendo Mas algumas, conhecidas como células de memória, patrulharão seu corpo para sempre As células de memória tornam Holly imune Se o vírus tentar invadir novamente, elas reagirão imediatamente Mas o Influenza B tem outros truques Ele é capaz de sofrer mutações E na próxima vez, as células de memória podem não reconhecê-lo E ela ficará doente novamente Ela não foi tão mal A Alex jogaram lata de cervejas nela É, uma acertou em mim Tá, tudo bem, tudo bem Valeu, cara Então acha melhor eu voltar para o grupo Embora Holly não esteja mais gripada, restam alguns vírus em sua saliva Um vírus não pode sobreviver fora do corpo humano Ele precisa urgentemente de um novo corpo para colonizar A Alex jogaram lata de cerveja